Sempre chama a sua atenção nos recados para o procedimento cirúrgico. Você sabe muito bem que não é apenas o médico chegar no hospital e operar o paciente. Nós precisamos da sua colaboração. Então é muito importante. Número 1, dieta certa. Número 2, chegar no horário marcado. Se por acaso a recepcionista ou a nossa instrumentadora pede para chegar às 6 horas da manhã, é para chegar às 6 horas da manhã, mesmo que a cirurgia seja às 9 horas. Porque existe uma série de protocolos dentro do hospital. Uma outra coisa muito importante, respeitar o pós-operatório. Isso por quê? Muitas das vezes eu mesmo acabei de operar um paciente de ombro e orientei que ele mantivesse o braço na tipoia, que saia da cama. Cama é só para dormir. Que saia da cama, fique no sofá ou então dentro de uma cadeira, porque isso é fundamental para o sucesso do procedimento cirúrgico. Retorne ao ambulatório nos dias combinados no pós-operatório para os seus curativos. Mesmo que você tenha certeza, olha, a filha está ótima, eu vou amanhã no médico. Muitas das vezes não. O médico vai ver a sua cirurgia, não é apenas o curativo. Eu quero ver se por acaso tem uma articulação inchada. Às vezes a gente opera o joelho, eu estou olhando o tornozelo para ver se por acaso existe edema no tornozelo. Então é muito importante respeitar as regras médicas, mesmo que para você, paciente, ache que isso daí não tem muito sentido. O médico enxerga um pré-operatório e um pós-operatório com um olhar completamente diferente do usuário, ou seja, do paciente.